Na verdade, ele já chegou na casa de 8 mil unidades consumidoras que hoje já utilizam gás natural. O processo de construção de rede, ele é um processo que ele demanda um investimento elevado e tudo mais. Então, ele é feito paulatinamente. Você não faz uma malha de uma vez só na cidade, porque isso impactaria fortemente em tarifa. Então, você tornaria um produto que hoje tem uma boa economicidade, ele acabaria ficando caro, seria desinteressante e aí acabaria você matando o processo de crescimento. Então, você faz isso de forma paulatina. Você vai fazendo isso de forma... E tem um detalhe, a venda do gás pela Cigás, ela é uma negociação bilateral. A Cigás vai até o condomínio, oferece as condições, o gás é assim, é assado, custa tanto, o senhor vai economizar tanto e tal. Aqui tem uma conversão que precisa ser feita nos fogões ou aquecedores, se tiver aquecedores e tal. E aí, é uma opção do condomínio querer ou não. Quando ele quer, ele assina o documento. Quando ele assina o documento, a Cigás tem um prazo para entregar o gás para ele. Está lá escrito no contrato. Então, existe uma etapa de contrato que o cliente precisa formalizar com a Cigás o interesse dele de querer o gás e aí a Cigás faz as obras. Então, hoje, a gente já tem rede aqui na região do Vieira Alves, Adrianópolis, Parque 10, Parque das Laranjeiras, Dom Pedro. Estamos com o Frente de Obras também na região da Alvorada. Tem rede no distrito. A gente tem, na verdade, uma rede bastante crescente, porque a cidade é dinâmica, a gente entende essa dinâmica da cidade. E a ideia é que essa rede consiga atingir boa parte da cidade de Manaus nos próximos cinco anos. É claro que essa etapa de chegar até 100% do município, isso demora um tempo. A gente já te convive que saneamento, por exemplo, a gente hoje só tem cerca de 20 e poucos por cento da cidade de Manaus com saneamento. Então, não é uma coisa tão simples. Por quê? Porque exige altos investimentos. A cidade já está montada, não é uma cidade que está começando agora, que está sendo feita de acordo com o crescimento. Então, a gente está fazendo obra com o carro andando, com a cidade já em movimento. Mas a gente tem aí um plano de atingir, até 2026, 23 mil unidades consumidoras. Até 2026? Isso, 23 mil. Nós estamos hoje com 8 mil e vamos atender, superar 23 mil unidades consumidoras. Isso é uma meta que a companhia aprovou no plano de negócios no Conselho de Administração, última reunião do ano passado. Agora que você falou que você está com frente de obra na Alvorada, quem quiser na Alvorada ter gás natural, precisa estar dentro de um condomínio ou pode ser uma casa comum? Estude viabilidade técnica e econômica. Se a casa tiver viabilidade técnica e econômica, não há problema algum.